Você não manja de investimento, Kim? Eu não manjo nada, eu manjo... Só sei que eu tô ganhando uma grana com o Bitcoin só, mano, é isso aí. Sério? Não, mano, eu... Depois do plano Biden, eu desacredito de moedas nacionais. Porque, tipo, o cara simplesmente liga a impressora e foda-se. No Bitcoin, pelo menos, eu sei que tem uma escassez, assim. Tem um limite que o cara só minera até ali. Sim. Num banco central, mano, o maluco... É, foda-se, não foda-se. É verdade, né, ele tá... Inclusive, vamos conversar sobre isso, ele tá com os planos bem ambiciosos, né? Eu tô... Não sei, não manjo, vai ser legal. Ah, são trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de dólares pra fazer uma porrada de coisa lá na cidade de infraestrutura, auxílio... Mas de dinheiro que ele vai mandar fazer? É. Caralho, os caras tão fazendo essa porra há mó tempão, dá errado toda vez e eles vão continuar fazendo? Daí você achar que consensos liberais são coisas que todo mundo acha que é normal. Aí tu me dificulta, né, Biden? Porra, socorro. Bom, mas... Não deve ser isso, vai que a gente é burrão e não entendeu o que ele tá fazendo. Eu espero, prefiro acreditar. Eu espero, prefiro acreditar. Eu espero, prefiro acreditar. Eu espero, prefiro acreditar. Eu espero, prefiro acreditar.